De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um prazer entrar na sua casa mais uma vez. Essa é a Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus. E se você acredita nesse projeto de televisão cristã e gostaria de se tornar um semeador e nos ajudar a fazer muito mais todos os anos, todos os dias aqui na Rede Boas Novas, liga pra gente, código 21-2112-6300. E hoje nós vamos falar sobre como administrar o seu tempo. E por enquanto, pra conversar comigo, eu tenho aqui o Fábio Stumpf. Stumpf. Diz aí. Eu quis sair, né? Fábio Stumpf, tá certo. Tá certo. Consultor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tá aqui, é um prazer. Eu acho que vocês devem estar estranhando eu estar perguntando pra ela e não pra ele, gente, é esposa, tá? Exatamente. Mas aqui ninguém conhece. Eu vou te chamar de Paula Stumpf. É, já pensou? O certo seria isso, né? Paula Stumpf. Ó, produção, fica a dica aí. Todos conhecem ela aqui como Paula Eberic, psicóloga. Estava disfarçada. Agora foi revelada a minha identidade. Olha aí. Eu acho nada melhor do que um casal pra falar sobre administração de tempo, né? Porque família tem que ser um malabarismo, né? Põe com filhos, então, né? Quantos? Jornada tripla. Empresa. Quantos filhos? São quatro. Quatro, né? Foi ótimo, né? Quatro, né? Perdeu nas contas. Caraca aí, gostei. Bacana isso. Vamos lá. Então, como é que a gente faz pra administrar o tempo? Dá pra administrar, não dá? Porque tá tudo meio rápido demais hoje em dia, né? É interessante. Não tem outra opção. Ou você administra o tempo, eu falo sempre isso. O tempo, ele é sempre o recurso mais democrático. É igual pra todo mundo. Então, não tem como não administrar. Ou dá um jeito de administrar, ou você não vai ter tempo de fazer tudo. Gente, filosófico. É. Ou então, e é o... Da mesma forma que ele é o mais democrático, ele é o que a gente acaba ficando mais em dano, né? Porque uma vez não bem utilizado, a gente também tem um dano que a gente não tem como voltar atrás pra recuperar. Ai, gente, muito filosófico hoje esse programa. Mas pensa, não é? Vocês estão muito profundas. Ah, eu não estudei. Ok, você vai fazer aquilo lá na frente. Só que o tempo que você poderia estar produzindo, atingindo objetivos que poderiam ter sido há 10 anos atrás, você está fazendo 10 anos na frente. Não tem como mais voltar. Você não tem esse ganho, né? Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta bem engraçada, mas eu vou fazer. Por que que um ano, quando a gente era criança, parecia que demorava mil anos pra passar e hoje a gente pisca, já está em final de abril. Tipo assim, puxa. O mundo ficou mais rápido, não sei se você tem essa percepção, mas tudo é muito rápido, tudo é pra ontem. Um dia desse era Natal e hoje já... Abriu. Antigamente as pessoas enviavam uma carta e esperavam a carta chegar. Agora as pessoas mandam WhatsApp e não esperam o WhatsApp chegar, né? Em seguida já ligam pra você. Você não viu o meu WhatsApp? Quer dizer, a correria das pessoas, a agitação. Eu diria até a ansiedade também em lidar com o tempo, né? Porque tem dois lados. A culpa do tempo que passou e você não conseguiu administrar e a ansiedade do que vai vir pela frente e será que eu vou dar tempo. Vou ter tempo de fazê-lo. Eu acho que uma coisa legal da gente falar é que parece que também de um tempo pra cá, por esse negócio de não conseguir, não sei se não conseguir administrar ou porque nós estamos tomando mais coisas pra ter que administrar. Ao mesmo tempo, a gente tá dando menos valor ao sono, por exemplo, que é uma coisa essencial. E aí a gente acha no momento, não, foi mais produtivo do que dormir, foi fazer o que tinha que fazer. Mas depois vem um negócio, vem um problema, vem dois problemas, vem três problemas e a gente nunca atribui ao sono que a gente perdeu, né? Isso eu acho que já é uma parte mais psicológica. A gente fala que a Paula é especialista em isso aí, é assunto pra psicóloga. É assim, não é só o sono que eu acho. Hoje em dia, o desequilíbrio, que inclusive na administração do tempo, todo desequilíbrio tem seu dano. Então, se eu não dou tempo suficiente pro meu sono, eu vou prejudicar meu metabolismo, eu vou prejudicar minha calma, vou prejudicar mentalmente a minha capacidade de absorção. O julgamento, né? É, a neurociência mesmo fala que uma vez a gente não repondo as coisas que precisam ser repostas no ato de dormir, a gente não assimila uma série de outras coisas durante o dia, que a gente acha que ia dar conta porque dormiu menos. Quer dizer, é uma contradição, na verdade. Hoje esse programa está cheio disso, né? É, e aí se você pensar, eu não dei tempo suficiente pra família, a família fica disfuncional, eu não dei tempo direito pro casamento, eu não dei tempo diferente. Então, como é que dá conta de dar tempo suficiente pra tudo? É, saindo da internet um pouco, né? É, a questão das escolhas. Eu até gosto de fazer sempre uma brincadeira em relação ao tempo, né? Pega uma folha de papel, faz uma torta, um desenho, e divide o seu tempo, né? Como é que você está dividindo o tempo? Você vai ver que não tem jeito, tem 24 horas, tem que caber ali dentro. Então, se a ciência diz que é melhor dormir no mínimo 8 horas, ou em média 8 horas por dia, eu tenho que marcar lá 8 horas. Se eu sei que eu preciso trabalhar... Tem que fazer, dá certo, né? Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, então eu tenho que marcar 8 horas lá. E aí eu começo a administrar o quê? Não os grandes espaços de tempo, mas eu começo a administrar os buracos do tempo. O que eu posso fazer, de repente, eu pego um ônibus pro trabalho, o que eu posso fazer nesse horário do ônibus, que eu tô ali pra ganhar tempo. Talvez ler um livro, leio a Bíblia, ali eu começo a ganhar tempo. O que eu faço no meu horário de almoço? Eu acho que é bacana, então, a gente pensar e, por favor, me corrijam se eu estiver errado, então, que às vezes o problema não é descobrir como administrar o tempo, é descobrir que a gente tem um limite que não dá pra aceitar tanta coisa pra se fazer ao mesmo tempo. Exatamente. E se submeter a essa realidade, a essa descoberta. Porque tem gente que até descobre, mas não faz nada com a informação. Então, é o que a gente trabalha até em sete terapêutico, né? Tá bom, você chegou até aqui, já é uma grande solução. Você veio, outros não viriam. Agora você já tá com a percepção de que não tá funcionando bem. Por exemplo, essa estratégia que ele usa, até era uma grande estratégia pra divulgar e deixar em acesso pro pessoal na internet, que é o gráfico em torta, quando a gente faz isso no sete terapêutico, que a pessoa divide lá as pizzas e vê aqui, cadê minha família, cadê um esporte, cadê um lazer, não tem, faz um insight, assim, maravilhoso. É bom ver, né? Visualizar. Legal, a gente vai pra um break, mas já a gente volta e ainda tem muita coisa pra gente falar sobre como administrar o seu tempo. Graça flui como um rio Inunda o meu ser Forte do céu Teu amor Enche o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Meu salvador Toda minha vida Sou vaso Teu Senhor Tudo 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 Eu Te entrego Teu reino Aqui Chego Te agradeço Eu Eu livre sou Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Meu salvador Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Reis que renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço o perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Reis que renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço o perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço o perdão Te amo, Deus 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 Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Deu até mais calma Deu até mais calma agora, né? Deu uma calmada no... Aleluia, aleluia Joyce, que voz É Deus que ajuda a gente Hoje a gente está falando sobre como administrar o tempo Sim E se você estiver com o tempo A gente gostaria de te chamar Para conversar com a gente Com alegria Agora Voltamos do segundo bloco Espaço Feminino E agora a nossa sala está um pouquinho mais lotada A vida corrida Todo mundo sabe o que é isso Mas eles chegaram E eu vou apresentar para vocês Agora a gente tem o Fábio Stumpf Isso Acerta até o final, né? Que é consultor A Paula Emerick Stumpf Psicóloga O Diogo Hudson Coach E a Joyce Bernardo Cantando para a gente Nós terminamos o último bloco É... Meio que concluindo então Que às vezes o problema para alguns Não é só ter que administrar bem o tempo É ter que saber É reconhecer Que se aceita fazer coisas demais E que não tem tempo Nem capacidade para fazer, né? É... Eu, por exemplo, não sei falar não Eu ia falar Então muitas vezes Por querer É... Agradar todo mundo Por querer às vezes Estar perto das pessoas E cumprir com tudo Às vezes eu... Agradar, né? É... Às vezes acontece comigo De eu extrapolar um pouco o meu tempo Sempre dá tempo para tudo Um homem completo Sempre tem tempo para tudo Seja para a família Seja para o trabalho Seja para qualquer atividade No entanto, às vezes Não é o tempo adequado Que as pessoas tanto precisam, né? Legal isso Isso é muito interessante, né? Se quer dar o tempo Mas Que tipo de tempo Com que qualidade Com que produtividade É esse tempo Que a gente está impondo Para as matérias Para as... Enfim, tarefas Eu acho que tudo começa Na responsabilidade Que você tem com o tempo Se você primeiro pensar assim O tempo é um recurso finito Né? Você tem 24 horas E não dá para fazer diferente Se você pensar Que quem estabeleceu o tempo Foi Deus Então é um presente de Deus Para a sua vida Se Deus te deu algo Você precisa ter responsabilidade Para aquilo que Ele te deu Né? E aí como que eu atuo Com responsabilidade Nesse tempo Olhando Será que eu preciso Fazer isso Ou não preciso Será que é a hora De fazer ou não fazer Porque eu não preciso Fazer tudo Tem aquela questão, né? Eu até brinco às vezes Síndrome de Deus Unipotente Unipresente Uniciente Tem que fazer tudo É interessante Isso que você está falando Porque o tempo É algo mais democrático Que existe Todo mundo tem Às 24 horas Mas o que você vai fazer Com elas Vai determinar O seu futuro E o seu presente Né? Então eu vejo Hoje Eu tenho andado Numa correria Que eu não estava Um ano atrás Porque eu voltei Para o seminário de manhã Então eu acordo Super cedo Eu vou para o seminário Meu marido fica com meu filho Aí eu volto Às 11 horas Aquela loucura Faço almoço Porque a gente ainda é do lar também É E aí levo meu filho Para o colégio Meu marido vai para o trabalho E às vezes Eu me deparo E paro Eu falo Uau Eu preciso de um tempo também Às vezes para mim E o problema disso É que às vezes A gente vai fazendo tudo Para todo mundo E a gente até esquece da gente mesmo Nós mulheres Temos isso às vezes De nos doar tanto E esquecemos Do tempo principal também Para o Senhor Que é o principal Que vai fazer a gente ficar de pé Então As nossas Quais são as nossas prioridades O que a gente está priorizando E essa questão Do nosso tempo Para com Deus Então Ele é fator vital Para a gente aguentar O tranco O resto do ano Senão a gente não vai conseguir Mas eu acho interessante A gente pensar Que a sociedade também Acaba aqui impondo Isso um pouco Para a gente Se você pensar A coisa de 10, 15 anos atrás Não existia por exemplo Um supermercado 24 horas Por quê? Porque ninguém precisava Ninguém ia para o supermercado De madrugada Para que eu ia ter Eu gosto Um supermercado 24 horas É vazio Hoje em dia Às vezes É o único horário Que a pessoa tem Para ir para o supermercado E se viu essa necessidade Em vez de frear E dizer Peraí Está alguma coisa errada Não Vamos criar isso Porque isso vai fazer vender Porque isso vai Entendeu? Então eu acho que Não é só a gente Que aceita Mas também a sociedade Impõe, né? É, a sociedade impõe A partir do momento Que a gente aceita É, então vamos lá Porque se a gente viver Em relação ao que os outros Falam da gente Pensam da gente A gente não tira tempo Nem para ser feliz Até gostaria de fazer Uma reflexão aqui Quantos por cento Do nosso dia A gente aproveita o tempo Para coisas que fazem A gente feliz Legal A maior parte das pessoas Não é feliz naquilo Que trabalha E a maior parte do tempo Estão no trabalho Então será que Um grande percentual Da nossa vida A gente não está aproveitando Para coisas que não fazem A gente feliz E se a gente está Num lugar Onde a gente não está feliz Será que a gente encara Que aquilo é apenas Uma etapa Para que a gente aproveite A maior parte do tempo Para a felicidade Daqui a algum tempo É uma reflexão Vai psicóloga Por favor Eu concordo Com essa pegada Da necessidade Da gente estar bem Com aquilo que a gente faz Onde a gente vive É só que eu também Tenho um pouquinho De cuidado Para aquilo que eu Acabo recebendo De frustração Em consultório Porque a pessoa Fica nessa busca De ser feliz Ser feliz Ser feliz Ela não entende Que a vida tem estações Às vezes Etapas É E aí Ah, eu gostaria De ser isso Ser isso Dá para ser isso agora Eu tenho dinheiro Eu tenho retaguarda Ah, não dá Você falou que voltou Para o seminário Provavelmente Você teve que dar Uma parada nisso Porque naquela estação Exigiu uma demanda Que não dava Para você estar no seminário Aí eu vou ser infeliz Porque eu não consegui Concluir o seminário Não Eu preciso interiorizar De que neste tempo É saudável Que eu invista tempo Nessa demanda Que aconteceu Nesta estação Saber estar contente Com o que tem Contentamento É a palavra de ordem Eu acho E Eclesiastes Diz, né A tempo Para todas as coisas Então, assim Eu já, por exemplo Já observei funcionários Saindo de empresa Ah, eu não sou feliz Tá, e quem paga Tuas contas? E se arrepende Dois dias depois Não, e tem uma outra Questão nisso também A Paula estava falando De estações, né Porque vai ter um momento Da sua vida Que você vai ter que Investir mais Na sua capacitação Na sua formação Vai ter outros momentos Que você vai falar assim Não, agora a prioridade É a minha família Então eu preciso Organizar o meu tempo E dar mais tempo Para a família Ah, agora não A prioridade é que A gente está fazendo Alguns investimentos E a gente precisa Dar mais ênfase Ao trabalho Então vamos Priorizar o tempo Para ali Isso não quer dizer Que eu preciso Abrir mão Das outras coisas Mas eu preciso Dividir a minha torta Em parcelas diferentes Em fatias diferentes Entender isso mentalmente Para não parecer Que eu estou sendo roubado Para ter esse contentamento Eu aprendi a viver Na abundância Da satisfação Fazendo seminário Mas eu precisei viver Na escassez De ter que trabalhar muito Porque eu tenho Umas coisas para pagar De investimento Porque agora eu tenho Que comprar minha casa própria Um exemplo E isso está ajustado Por dentro Para quando essa demanda Externa vier Mas você não pode isso Mas você não vai aquilo E aí não adianta Os problemas estão aí A vida cobra Existe Não adianta a gente idealizar Que a gente vai ser só feliz Que tudo vai sempre dar certo Porque não vai Não tem que ser É o estado de feliz Naquele momento Com os recursos Que tem naquele momento Exatamente Não quer dizer Que esse é o ideal Não quer dizer Que você quer Está sempre daquele jeito Mas Não quer dizer Que a linha final É o ponto, né? Eu tenho uma professora E ela fez esses Um tempo atrás Ela mandou a gente Fazer uma pizza E colocar o nosso Eu acabei de falar Uau, que legal E ela mandou eu fazer assim Joyce, separa o teu tempo E eu fiquei chocada Com algumas coisas Meu paciente fez isso Ficou mal Eu fiquei chocada Com algumas coisas E uma das coisas Que tem roubado muito Nosso tempo Que eu acho super legal A gente falar São as redes sociais Ah, é Um aparelhinho Olha aqui, ó Essa menina Ela está aqui no programa Ela está aqui falando com a gente Mas olha o que ela tem do lado Não vive A gente não vive mais Não está vivendo mais E aí a gente está esquecendo Do olho do olho Dentro de casa Da conversa com o marido Com o filho Sorrindo com o filho Brincar com o filho E aquilo ali está Prendendo a gente De uma forma Que a gente está Deixando o nosso tempo E Joyce é o tipo da coisa Que às vezes A gente chega em casa Cansado Brincar cinco minutos Com o filho Parece duas horas Mas ficar meia hora No celular Parece um minuto E aí começam Eu sou um cara muito prático Sim E aí eu começo a pensar O que precisa ser feito Para que isso não aconteça Legal Se chegou em casa É a hora de ficar com o filho Se planejou para isso É a hora de fazer o que? Desligar o celular Ninguém vai morrer Porque desligou o celular Aliás, o teu coração Não bate no celular Se as pessoas não perceberam isso Ele não bate no celular E tem uma outra coisa Muito importante Que a gente esquece muito É de voltar para a natureza Porque a gente se torna Cada vez mais urbano E cada vez mais estressado E às vezes você fica Dois minutos Tomando banho de mal Tomando banho de cachoeiro Ou às vezes olhando Para uma paisagem Numa serra E a gente às vezes Fica se perguntando assim Poxa, mas tem que investir dinheiro? É caro? Não É simplesmente ir Você pode ir em um parque Olhar Você pode colocar as crianças Para pisar na terra Pisar na areia Mas cada vez mais A gente está cada vez mais cibernético As crianças já Já nascem mexendo Vamos ver uma paisagem Procura no Google É paisagem Vamos ver uma paisagem A gente se é muito sério E aí você observa Que adolescentes Que não querem sair de casa E crianças que não querem sair Vamos passear Ah não Que chato É calor É isso Mas a culpa é da gente Mas a culpa é da gente pai Eu me incluo nessa A gente dá ar-condicionado A gente dá tablet A gente dá videogame A gente dá televisão com o net A gente dá comida É Aí você saia de casa Que jaula perfeita Eu não falo sério O calor A gente que causa isso E fica botando Transferindo pro filho Porque ele está sintomático Mas a culpa é nossa É A gente que faz esse ambiente Eu acho interessante a gente pensar Porque está numa moda Aquelas doenças do século O que? Depressão Ansiedade Estresse Não É porque É o barato da vez Não Por que? Que cada uma dessas coisas começou Por quê? Porque em algum momento Teve uma demanda Que a gente não conseguiu cumprir Por alguma razão Ou teve uma expectativa Que a gente não sanou Ou teve alguma coisa Que chateou Isso eu acho que passa Diretamente por administração De tempo também, né? E aí a pessoa começa E é interessante Que isso é um processo Que vai encadeando Outro processo Ó de neve, né? Porque a pessoa fala assim Poxa, eu tinha que fazer Tanta coisa ontem E não fiz E ela começa Não viveu agora Porque ela está se culpando De ontem Ou então fala assim Nossa, o dia começou agora Mas eu tenho tanta coisa Para fazer hoje E começa a estar tão ansioso No dia de hoje Ou que vai vir pela frente Que aí também não consegue Resolver o que tinha que resolver agora Então a dica é o quê? É viver o momento Peraí, eu tenho que fazer as coisas? Coloca uma ordem Faz uma lista Foco, né? Foco Foco, exatamente Foco Que eu tenho que resolver primeiro É isso? Então eu vou resolver logo Não adianta Aquela brincadeira Aquela expressão Não adianta ficar chorando O leite derramado Vamos fazer o que tem que ser feito E bola pra frente Porque aí começa Isso é fácil Para algumas pessoas E pra outras E pra outras É incrivelmente Incrivelmente Por que, Paula? É, mas a gente tem que observar Se não está no lugar Do distúrbio, né? Por exemplo Eu tenho algumas pessoas Que eu conheço Que estão ali Diagnosticadas com Transtorno do déficit de atenção E uns também com hiperatividade Porque não tem que estar casado não Às vezes está E aí a pessoa fala assim Eu quero e não consigo Chega no meu final do dia Eu estou Assim, depredada Arrasada Energia zero E aí eu olho pro meu checklist Fiz três coisas Aí eu fico frustrada Aí me dá mais sofrimento ainda Então a gente está colocando Esse pessoal na normalidade Aí vai ter acompanhamento psiquiátrico Com acompanhamento psicológico É, mas eu achei legal Esse negócio do checklist Que tu falou Porque às vezes Vamos fazer o meu checklist Só coisas impossíveis também, né? Só coisas impossíveis Trinta coisas Vamos lá Se tu demorar Uma hora pra resolver cada coisa E tu tem trinta coisas no checklist Meu filho Tu não vai conseguir terminar Exatamente Entendeu? Aí eu tenho um paciente Que fala assim Você não gosta da matemática Mas você é tão matemático Porque eu faço TCC Teoria Cognitivo-Comportamental Então ela é Ah tá, eu pensei que era outra coisa É, gente É, gente Então assim Eu sou Acabo tendo que ser muito objetiva Diferente de outras linguagens De outra abordagem Mais freudiana Mais gestalterapêutica Que fica É diferente A minha pegada é outra Aí eu faço isso Divide aí Oito horas você passa dormindo Oito horas você passa trabalhando Dezesseis Sobrou quanto? É nesse quanto que sobra Que você tem que fazer Essas outras coisas Que você precisa Não tem mágica A pessoa às vezes fica mirabolando Sabe? Aí eu vou nesse dia Eu durmo menos Não, não Se dormir menos O resto não vai funcionar Olha, mas independente do distúrbio Se a pessoa tem um distúrbio ou não As pessoas começam a se conhecer Se você em casa que está nos assistindo Percebe que assim Coloca um checklist de cinco coisas para fazer Chega no final do dia Não conseguiu resolver Porque toda hora você para Dá uma olhada no WhatsApp Dá uma olhada no Facebook Dá uma olhada em alguma coisa A televisão ligada Então você pode simplesmente Independente do seu distúrbio ou não Começar a se afastar Do celular Não, eu acho que a gente tem que começar A se afastar da televisão Primeiro, foco Segundo, ser realista É simples assim Poxa, eu tenho esse dia para fazer Tenho tantas coisas para fazer O que tem que ser resolvido hoje? Primeiro Eu vou colocar uma terceira Mudança de hábito Ótimo Eu tive na Índia Há um ano atrás E na Índia Você percebe que o tempo É extremamente relativo De um lado da Índia A Índia é bem rural Onde nem tem esgoto Então eles não tem nem acesso A celular, nem a internet Nem nada Você percebe que as pessoas Têm uma qualidade de vida Onde elas têm o corpo Muito mais magro Muito mais Com mais qualidade de vida E do outro lado Você vê uma Índia Que está se modernizando Se ocidentalizando E você vê uma Índia Com pessoas extremamente obesas A taxa de mortalidade É com uma idade bem inferior Então você vê Dois processos Totalmente diferentes Uma mudança de hábito Extremamente negativa Quando a gente começa A entender O que está levando Essa sociedade A mudar o hábito A gente começa a perceber Se a gente está aproveitando Ou não o tempo Eu aprendi na Índia Que a gente muda o hábito De três formas A primeira forma Pela ganância Olha, você está fazendo Uma coisa que te torna infeliz Mas eu vou te dar Mais 10 mil reais Para você continuar fazendo O que te torna infeliz A pessoa vai continuar Perdendo o tempo dela E achar que está feliz Porque está ganhando 10 mil A segunda é por medo Olha, você precisa fazer Uma atividade física Porque você precisa Priorizar a sua saúde A pessoa não faz Atividade física Mas depois que ela infarta Por medo No dia seguinte Ela está correndo na esteira E a terceira É por amor Quando você tem uma mudança Drástica na sua vida Por um filho Por exemplo Um filho está doente O tempo se torna infinito Às vezes você passou ali 10 minutos E o médico não te deu o diagnóstico Mas parece que é infinito Aquele tempo Então a gente muda o nosso hábito Através dessas três bases A ganância Ou medo Ou amor É melhor que a gente mude Por amor Porque aí não precisa acontecer Nenhuma tragédia Fantástico isso Vou te deixar com essa Digere aí A gente vai pro break E já já a gente volta Voltamos com o espaço feminino E pode não parecer Pra você que está em casa Mas televisão é uma coisa Que é ligada no tempo Eu estou aqui falando com vocês E tem umas plaquinhas Toda hora aparecendo aqui atrás Quanto tempo ainda tem pra falar Chama o break Chama a música Faz isso Faz aquilo Faz aquilo outro É uma ciência Mas antes da gente voltar ao papo Sobre como administrar o seu tempo Eu quero que você assista aí Um videozinho Porque eu tenho um recado pra você E aí? Já acabou a tempestade? Ah! Se não são meus amigos do Cross Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês Claro! E você é nosso convidado para acompanhar aqui do palco Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto Preparamos até um lugarzinho especial e bem confortável pra você Muito obrigado! Mas prefiro ficar aqui mesmo Tem certeza? Aqui pertinho da minha bateria Vai ser uma honra pra mim Que tal me dar aquele abraço? Bem, pensando melhor Não faz mal descansar um pouquinho ali? Meus dedinhos merecem esse mimo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo Aquele que crê não pereça Mas tenha vida eterna Ah! Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho de Gênito para que todo Aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna Oh, 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 oh Amém. 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 Código 31-3218-2550. De novo, porque ficou confuso. Código 31-3218-2550. Ou pelo e-mail vendas.onimusic.com.br. 42 minutos de animação. Não é só as faixas de música. Tem uma história. Muito bem feito. Esse vale o tempo. Esse vale. Deu para digerir o que ele falou no último bloco aí? Foi muito legal. Achei muito interessante. Então, eu vou já começar a perguntar. Enfim, já é o terceiro bloco de quatro. Que caminho, então, a gente deve tomar para não se enrolar? Porque é o que está acontecendo. A gente está se enrolando com tanta coisa. Está virando uma bola de neve. E aí, causando todas essas coisas que a gente já comentou aqui. Diogo. O Diogo, eu acho que já trouxe à tona o primeiro problema da maioria das pessoas que têm dificuldade com o tempo. Que é o quê? Aprender a dizer não. Aprender a dizer não para aquilo que não está ligado ao seu foco. Qual o seu foco nesse momento? Às vezes, eu já ouvi casos de amigos falando, poxa, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de administrar o tempo. Mas quando atende um telefone, fica 40 minutos no telefone. Ou no WhatsApp, encontra uma pessoa na rua, fica horas conversando. Então, começa o quê? Aprender a dizer não. Ah, você pode fazer isso para mim hoje? Cara, hoje eu não posso. Mas eu posso fazer na semana que vem. Eu posso administrar quando eu posso fazer isso para você. Ser razoável, né? Ser razoável, primeiro com você. Porque o maior interessado para que tudo dê certo é você. É o seu tempo, é a sua vida. Porque você, normalmente, para honrar a tua palavra, o seu compromisso com os outros, você vai sacrificar quem? Você. E tudo é a forma como você fala com as pessoas, né? Esse sábado eu fiz aniversáriozinho para o meu filho em casa e tudo. E uma amiga muito chegada ligou e eu estava naquela correria. Eu falei, amiga, não vou conseguir te atender. Doeu no meu coração, amiga. Está doendo no meu coração, mas eu não vou conseguir. Ela, amiga, nós somos de casa, sem problema. Desligou, eu liguei hoje para ela. Amiga, você ficou chateada comigo? Ela, de jeito nenhum. Nós somos amigas há mais de 15 anos, não tem nada disso. Mas, assim, é tudo a forma como você fala, né? Como você chega, como você coloca também limites, né? A gente, às vezes, não coloca limites. A questão também, nessa questão do tempo, eu, no caso, às vezes, eu sou... Como é que fala? Procrastinadora. Às vezes, eu vejo que vou deixando as coisas para depois. Isso também é terrível e consome a gente também. Está nos extremos, né? O procrastinador está num extremo e o orca-holic está no outro. Esse cara que vive sempre a Diana e esse cara querendo ganhar o mundo em cinco minutos. Só que eu acho que eu vou envenenar um pouquinho o nosso... Eu não sei se vocês observam, mas não sei se porque meu olhar é outro. Não está um pouquinho atrelado com essa coisa da aceitação também, não? Eu acabo cedendo porque eu vou dizer não. Como a outra pessoa vai me avaliar? Como a outra pessoa vai achar... O que ela vai achar de mim? Ah, será que da próxima vez ela me chama de novo? Ou será que da próxima... Não sei. Vocês me ajudem. Não, mas eu acho que... Porque o que eu observo em consultório é isso. Às vezes, a falta de dizer não está muito atrelada com a coisa da autistima. A gente espera o reconhecimento de tudo. No ambiente corporativo, é muito assim. As pessoas buscam o reconhecimento do líder, do gestor e assim por diante. E é como se as pessoas centralizassem muito nelas para poder fazerem da melhor forma possível para serem reconhecidas. É como se isso já viesse num contexto social. E o que acontece é que às vezes as pessoas acumulam muito tarefas, né? Eu tenho alguns cursos que eu dou aula, né? E tem uma aluna nossa que ela era gerente de banco e ela fazia o trabalho de 10 pessoas sozinha. Ela ficou doente, ela teve que ser afastada, ela não aguentou. Então, assim, voltando às dicas, uma dica é descentralizar. Tudo que não cabe diretamente a você, você pode descentralizar. Mas às vezes a gente quer centralizar porque a gente acha que só a gente sabe fazer daquele jeito. E a outra dica é para a gente resolver enquanto é importante. Porque a maior parte das coisas que são urgentes é porque um dia foram importantes e a gente não resolveu. Então, a gente resolver enquanto é importante também é uma tomada de consciência. A gente toma essa consciência de que é importante, vai lá e resolve. Aí não fica para o dia de amanhã. E outra coisa, Gil, é a ineficiência. Porque às vezes, por que nunca se tem tempo de fazer direito, mas se tem tempo de fazer de novo? Esse é o papo do procrastinador. Ah, não, eu tenho que organizar aquela gaveta na sua casa. Ah, mas eu não tenho tempo não, eu vou jogando a roupa lá. Uma hora a gaveta vai quebrar e você vai ter que organizar tudo e consertar uma gaveta. Espera aí, eu não peguei aquela roupa, eu já não podia dobrar. Já eram dois problemas, né? Aquele sapato tirou, já não pode colocar no lugar. Aquela toalha tomou banho, já coloca no lugar. Minha esposa, que eu saiba, né? Aqui eu sou psicóloga. A administração do tempo, ela está relacionada à sua eficiência também. A eficiência de ver, pô, eu tenho X tempo. Eu tenho uma hora para fazer isso, então eu vou fazer bem feito dentro dessa uma hora. E não querer fazer o melhor do mundo. É legal você falar isso, porque quando você foi dar exemplo, você foi logo para casa. E eu noto, a gente já conversou isso aqui, outro programa com a Paula, que às vezes a gente está tão preocupado com o que vão pensar com a gente fora, e fora de casa a gente é eficiência em pessoa e faz tudo para dar certo e tudo se resolve. Agora, chegou em casa, eu não quero ser cobrado de nada, não quero resolver nada, tudo que eu fizer tem que estar do jeito. E, na verdade, isso também prejudica, né? Com certeza. Aí você vai achar tempo para tratar o casamento. Porque você não teve tempo para fazer a coisa direto na hora que era para ser feito, né? É a história da gaveta que ele deu exemplo. Aí você vai ter que ter tempo para fazer tudo que você já fazia e deixar um tempo para tratar o casamento. Aí virou urgente, não é mais importante, virou urgente. Muito interessante isso. Agora, eu não pude deixar de notar aqui na minha ficha, nós temos três profissionais, quatro músicos também, diferentes. E, claro, ninguém está aqui à toa. Então, eu queria que vocês dissessem para mim, como vocês, o que vocês fazem para as pessoas que procuram vocês para ajudar a administrar o tempo nessa temática? Ok. Primeiro lugar, eu acho, assim, a agenda é a melhor ferramenta que você tem da sua vida. Então, eu também sou coach, como o Diogo. Então, assim, trabalhar a organização das pessoas. Até eu falei com o pessoal da produção, eu tenho um e-book sobre a administração do tempo, né? E aí está disponível, depois vou colocar o link para o pessoal. Por favor, põe os contatos. O link vai estar, então, daqui a pouco lá no nosso site. Aí tem o link aí no site. Legal. Já pode baixar lá, é gratuito, para você pegar dicas de administração do tempo, de como fazer isso, de como você se organizar. Porque não tem jeito, né? O tempo não tem jeito. Você vai ter que lidar com ele. E aí, por que não fazer do jeito que tem que ser feito, correto, de uma vez? Bom, eu trabalho muito com empresas. E a dica que eu dou para as empresas é, em primeiro lugar, para você diminuir o retrabalho, que é fazer em duas pessoas a mesma coisa, ou diminuir o tempo para uma tarefa ou atividade, é as pessoas se comunicarem. Então, isso eu comecei a aplicar nas empresas e os funcionários das empresas começaram a aplicar dentro de casa. Uma reunião de três a cinco minutos em pé, diária, faz com que o problema de comunicação literalmente acabe. Mostra aquela pessoa que não está fazendo nada, que ela está fazendo, que às vezes você tem a impressão que ela não está fazendo nada, porque ela é um pouco mais introspectiva, mais tímida, e ela está fazendo, e ela demonstra aquilo através da reunião. E aquela outra pessoa que vive falando para todo mundo que faz tudo, você começa a perceber o que ela faz de verdade. Então, você pode fazer isso através de um quadro, onde você coloca a tarefa que é para ser feita, você faz fazer, fazendo e feito, e você divide entre as pessoas ali a responsabilidade. Então, eu estou fazendo. Então, você vai para o fazendo e escreve ali. Eu estou fazendo isso, isso e isso. E você? Eu também estou fazendo. Você escreve ali. Você vai passando. Fazer, fazendo e feito. E isso ajuda muito as pessoas a se comunicarem, e elas se entregam ao trabalho, à atividade, e se integram entre elas. Isso ajuda muito também. E revela os políticos, né? Revela tudo. Revela quem faz, quem não faz, quem finge que faz. É isso aí, revela os fingidos. Então, eu poderia falar como uma psicóloga, mas a gente tinha uma vontade de falar com a dona de casa, a mãe. Acho bom, acho legal. Eu amo lista. Eu não sei se é um desvio de personalidade mesmo, mas eu amo lista. E as listas, elas me ajudam de duas formas. Primeiro, ela administra muito bem o meu tempo, que me mantém organizada. E segundo, é um gozo quando você chega no final do dia, que você olha que está cheio de negocinho assim, ó. Ó, de dez, você tem sete feitos. Nossa, eu me sinto tão poderosa. Aquilo me dá uma energia para o outro dia, assim. É aquele negócio de visualizar, né? Nossa, eu não sei se é o meu cognitivo, se é a minha resposta automática. Então, a psicóloga, ela chamaria a pessoa ao reconhecimento, né? Identificar por que eu não administro, se é uma demanda de autoestima, se é um desvio mesmo de função, porque a pessoa pode muito bem ter ali, a gente chama, precisa achar alguém que faça o seu freio, né? Que seja o seu lóbulo frontal funcionando, o seu córtex. Eu tenho uma amiga que ela fala, meu marido é meu córtex pré-frontal, tudo que eu não funciono, você vai perguntar para ele. Mas é coitado, o tempo dele tem que dobrar, né? Porque tem que ser para ele e para ela, alguém sai no prejuízo. Então, verificar, fazer essa eliminação. É um desvio da função? Ah, não é. Sendo, o que eu tenho como estratégia para intervir nisso? Não sendo, o que eu posso usar como ferramenta para eu me administrar? Só não dá para arrumar desculpa, né? Eu acho importante a gente se dar conta, a gente se dar conta que não está conseguindo e a gente começar a realmente frear aquilo que não tem importância. E começar a realmente dar importância mais às pessoas do que às coisas. Então, se o celular está trabalhando muitas horas do seu dia, faz um jejumzinho de celular, dá uma desligada, curta a sua família. Realmente, que a gente comece a dar importância ao que realmente tem importância. Bacana, a gente vai para mais um break e já já a gente volta, infelizmente, com o último bloco, porque o programa voou de Espaço Feminino. Já, já. Voltamos com o nosso último bloco do Espaço Feminino. E você aprendeu alguma coisa sobre o tempo? Eu aprendi um monte. Primeiro, foco. Foco. Segundo, bom senso. Vamos lá, o que dá para fazer e o que não dá. Se você tem poucas horas, não adianta querer fazer muitas coisas. O que é importante no dia e quanto é importante, resolve. E você vai descobrir uma sensação que talvez você não tinha descobrido antes. É de dever cumprido. Verdade. Bem, agora a gente tem praticamente tempo para considerações finais. Antes de eu passar para vocês, já que normalmente não dá tempo, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer que as portas do espaço, do sofá, esse sofá é muito bom. Eu não sei, gente, eu sempre sento aqui, mas me dizem que ele é ótimo. Está sempre aberto para vocês, vocês sabem que, enfim, o Espaço Feminino é nosso. Obrigado você em casa por abrir a sua porta para a gente e agora eu vou passar para eles. Vai, Fábio. Gente, muito bom estar aqui com vocês, obrigado, público de casa. Aproveite a oportunidade para baixar lá o e-book, a gente fez com todo carinho esse trabalho. Tem um monte de dicas lá, onde você vai poder estudar. Espero que te ajude também nesse trabalho. Paulo? Então, um convite a viver no contentamento, não viver nem na angústia lá do passado, nem na ansiedade do que está por vir, mas tentar experimentar essa felicidade que a gente falou aqui no presente. Eu vou me contentar com o que eu ainda não fiz e vou usufruir daquilo que eu tenho, né? Às vezes a gente passa... E eu acho legal, Paula, desculpa te interromper, eu tinha dito que dá para vocês, se contentar não quer dizer se acomodar, né? Não, não, não. É viver contente apesar de não ter atingido aquele objetivo naquele momento, né? A minha vida, ela não acabou ali. Eu posso ainda desenvolver outras coisas. Então, entender que aquela estação, naquele momento, foi isso. Então, eu vou ser feliz e vou celebrar isso. Senão, a gente está sempre no negativo, né? É verdade. A dica que eu dou ao final é a oração da gratidão. Às vezes a gente acha que o nosso dia não foi o suficiente em relação ao nosso tempo, a gente acha que a gente cometeu muitos erros durante o dia. Então, chega no final do dia antes de dormir, faz uma oração trazendo os três momentos mais importantes que você teve durante o dia. Dessa forma, você valoriza tudo aquilo que você viveu de bom e você entra em contato com a própria gratidão. Você se sente melhor e assim você dorme. E no dia seguinte, é um outro dia, você acorda bem melhor. Legal. Joyce? Minha dica final. Tenha tempo para Deus. Ele sempre quer se relacionar com a gente. Sempre. Sempre. Que a gente possa ter tempo para Ele. Porque, às vezes, Ele fica muito esquecido. É. A Bíblia mesmo diz, né? Há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Se na Bíblia tem tempo para tudo, minha filha, por que a gente não tem tempo? O próprio Poderoso na Criação nos mostrou que Ele teve tempo para tudo, inclusive para o descanso. Ele não fez o mundo inteiro em um dia, em cinco minutos, demorou um tempo, por quê? Para fazer bem feito, para fazer bonito. E descansou. E não se preocupou. E teve fé, porque Deus está realmente no controle de tudo. E se você deixar Ele na frente e fazer o que precisa ser feito, não tem que se preocupar, porque Ele vai te ajudar. Começa o dia com Ele, né? É. Começa o dia com Ele, que não vai faltar tempo para Ele no final. Muito legal. Bem, espero que você tenha curtido o Espaço Feminino de hoje. Foi um grande prazer. Mais uma vez. E antes da gente terminar, eu quero lembrar mais uma vez, o Cross está lá no YouTube, tem os contatos. É muito legal. 42 minutos do primeiro musical Team Cristão do Brasil. Vale a pena. A gente termina com a música da Joyce Bernardo, Não Desistirei. Desistirei. Até o próximo programa. Amém. Até o próximo programa. Pode o próximo programa. Pode o mundo se abalar, pode a terra estremecer, Mas eu estou firmado em Ti pra sempre. Pois o sono pará de tocar, mas eu não vou parar de dançar, Porque celebrarei a Ti pra sempre. Não desistirei. Não desistirei de orar, não desistirei de adorar, não desistirei de te buscar, Mas eu vencerei de adorar, não desistirei de adorar, não desistirei de adorar, não desistirei de adorar. Mas eu não desistirei de adorar, não desistirei de adorar, não desistirei de adorar. De orar, oh, mas Senhor, de te adorar Não desistirei de te buscar Mas eu vencerei Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar de ti? Amor Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar de ti? Amor Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar de ti? Amor Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar de ti? Amor Quem vai me separar de ti? Amor